É distraída e muito atenta É liberal e também é ciumenta É decidida, mas diz tanto faz Gosta de pouco, mas quer sempre mais Ei, menina contraditória, tu és De Jorge ou Sainha, não sabe o que quer Eu quero entrar na tua cabeça pra saber como é que é Quero entrar na tua cabeça pra saber como é que é Quero entrar na tua cabeça pra saber como é que é Quero entrar, quero entrar, quero entrar, quero entrar Se alguém entrasse em tua cabecita Ia encontrar um troço muito louco O bagulho é forte O bagulho é forte Se alguém entrasse em tua cabecita Ia encontrar um troço muito louco O bagulho é forte O bagulho é forte Quente igual gelo, gelado igual fogo Prefere o rosa, mas ama o roxo Gosta de peixe ou carne, tanto faz Pede na frente, mas melhor atrás Ei, menina contraditória, tu és De Jorge ou Sainha, não sabe o que quer Eu quero entrar na tua cabeça pra saber como é que é Quero entrar na tua cabeça pra saber como é que é Quero entrar na tua cabeça pra saber como é que é Quero entrar, quero entrar, quero entrar, quero entrar Se alguém entrasse em tua cabecita Ia encontrar um troço muito louco O bagulho é forte O bagulho é forte Se alguém entrasse em tua cabecita Ia encontrar um troço muito louco O bagulho é forte O bagulho é forte É forte Forte É forte 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 É forte 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 Obrigado.